Olá, meus amores, tudo bom? Então, vou estar trazendo pra vocês aqui hoje a minha atualização da Hipercam, né? Então, eu não uso o Gcam porque eu não tô conseguindo, ela tá travando demais, eu não sei se eu não tô sabendo achar uma Gcam boa, mas eu tô usando atualmente o Hipercam e tô achando ele maravilhoso, né? E eu vou deixar pra vocês também o link, tá? Dele e a XML que eu tô usando, tá? E eu vou mostrar pra vocês aqui aquele famoso a foto espelhada, né? Que não funciona, que tanto quando você tira a foto na Gcam quanto na Hipercam, ela não fica no formato espelhado. Eu vou mostrar pra vocês aqui como que eu faço. Então, aqui tá a minha Gcam, ou a minha Hipercam, tá vendo? Não tô usando ela no Monster, tá vendo? Raizinho 3 ADS, acho ela muito boa, tá? Então, ela é ótima, olha a perfeição dessa câmera. E o que acontece? Então, a gente vai vir aqui em Mais, tanto na Gcam, não sei se na Gcam é aqui no Mais, mas eu vou vir aqui na Gcam, nós vamos vir em Configurações Avançadas. Nessa parte de Configurações Avançadas, você vai descer, 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 aí apertar aqui, ó, inverter a câmera frontal, frontal, tá? Então, o que acontece? Eu vou fazer um teste aqui pra mostrar pra vocês. Bom, vou tirar uma foto. E ela vai ficar virada, tá vendo? Gente, olha a perfeição dessa câmera, gente, ela é muito top. Não reparem minha cara, mas é só o detalhe aí pra vocês darem uma olhada nessa câmera top, né? Vou bater outra aqui pra vocês verem. Essa hipercânea é muito boa, a qualidade dela. Tá vendo? Até o brilho da minha cara tá aparecendo. Tá? Então, eu espero que vocês tenham gostado, tá? Esse foi o vídeo que eu tava trazendo pra vocês. Olha lá meu pet. Filho! Filho! Dá oi pro pessoal. Filho! Então, esse foi o vídeo que a gente trouxe pra vocês, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo da Rai e tchau!